Fala galera, tem novidade pra vocês, vamos falar agora de uma Hilux 2016, essa aqui é a versão SRX, completácia, turbo diesel, 4x4, automática, já com farol de milha, rodas de liga leve, vamos mostrar esse interior aqui pra vocês também, super conservada, já com volante multifuncional, multimídia, câmera de E, olha só o couro do carro, olha a conservação. Banco do motorista já com regulagem elétrica, linda, 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 uma Hilux 2016, essa é a versão SRX, é oportunidade pra você que tá procurando uma picape, tá procurando uma cabine dupla, uma 4x4, vem pra cá, vem pra Hernandes Automóveis.